A noite cai e o oceano parece calmo e tranquilo à espera de um novo dia. Mas lá embaixo, nos recifes, esse é o cenário perfeito para uma noite animada, que comece a reprodução dos corais. Na hora H, não tem certo ou errado, só jeitos diferentes de reprodução para cada espécie. As colônias de coral vela desovam em um mesmo movimento, liberando gametas masculinos e femininos na água. E é ali, no vai e vem do balanço da maré, que a magia da fertilização acontece. Já o coral barriguinha amarela libera espermatozoides que viajam até outras colônias para fertilizar os gametas femininos. E é justamente porque os embriões são fecundados dentro das colônias que seu nome científico é fávia grávida. E depois do tempo de incubação, as larvas são liberadas para nadar no oceano. Não importa se é na dança das águas ou no aconchego da colônia que a fertilização acontece. A maravilha é que assim começa mais um ciclo da vida.